Eu quero conversar com a minha querida Daye Oliveira, que já vai chegando ao vivo aqui junto com a gente, justamente para falar dessa, infelizmente, da criminalidade que a gente está até batendo sempre nessa tecla, que está ficando cada vez mais audaciosa e cara de pau, né Daye? Bom dia! Olá, Rude! Bom dia! Exatamente! Olha só, Rude, muita gente cai nesses golpes que as pessoas aplicam e por mais que a mídia, os veículos de comunicação falem, a internet esteja com muita informação, as pessoas continuam caindo. E ontem, na tarde de ontem, foi um senhor de 47 anos que caiu neste golpe. Ele recebeu uma ligação de um menino alegando ser o filho dele. O filho dele não mora aqui, mora na cidade de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. E ele disse que havia trocado o número de celular. Ele estranhou porque não era o número habitual com que o filho costuma falar com ele. E ele pediu justamente para que o pai transferisse R$ 3.332,00 para que o ajudasse a pagar o aparelho novo com este novo número de celular. O senhor transferiu via Pix este valor e depois ele recebeu mais uma ligação deste mesmo número pedindo para que ele transferisse uma nova quantia em dinheiro. Só depois de tudo isso, este senhor resolveu checar se estava tudo ok, se o filho realmente havia adquirido um novo aparelho, mudado o contato. Quando ligou para o filho, descobriu, constatou que havia caído num golpe, porque o filho disse que não havia adquirido outro aparelho e também, muito menos, havia mudado o número de celular. O senhor, então, tentou ligar novamente para o número que falou com ele via WhatsApp, mas ele já havia sido bloqueado e teve, infelizmente, este prejuízo maior que R$ 3.300,00. Rúdio. Rúdio.